chuva no nordeste em pleno mês de outubro calorzão grande e hoje amanheceu nublado e chovendo graças a deus aqui em fortaleza no ceará que maravilha esperando que essa chuva continua e chuva é bênção quem sabe se não vai emendar com o inverno do dois mil e vinte e quatro hein vamos lá 11 de outubro e chovendo que maravilha fortaleza chuva 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 menino e aí